Doce Tentação Essa menina cheia de encantos que chegou por aqui Deixou meu coração doido, apaixonado E eu não pude resistir Quando ela sorriu, já me seduziu Eu só queria ficar ali Lado a lado tudo bem Sorrindo também, que magia, que alto astral Parecia cena de cinema E eu fazendo parte desse filme Ela parecendo uma aquarela Nessa tela que o amor pintou Foi só a gente se olhar e ver O amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Só um sorriso Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz E tudo foi tão lindo Parecia cena de cinema E eu fazendo parte desse filme Não foi preciso ter que usar a voz Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz Só um sorriso Foi só a gente se olhar e ver Que o amor estava acontecendo em nós Não foi preciso ter que usar a voz E tudo foi tão lindo Como foi? Sha-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la... Xa-la-la-la...